sabe família está começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo eu estou gravando um vídeo com um banhozinho pra frente porque eu costumo gravar banho é pra trás mas agora eu vou começar a gravar um vídeo porque não é diferenciado primeiro de tudo curta se inscreva no canal e acredita pra foda que eu gosto de começar a passar motivação e sempre agradecer a deus então se você tem um sonho nessa vida mano seja o que for acredita precisa porque é um e aí ó mano acredita precisa porque um dia vai chegar o dia não dá para fazer impossível quando eu vou você tá lutando acreditar não tá persistindo sem precisar passar por cima de ninguém e é isso aí tropa hoje eu vou lançar um react muito foda tá ligado bora ver aqui o nome da música para não falar errado tá ligado rapaziada hoje eu vou lançar um react muito foda bauman dois tá ligado com esse daniel hariel em se david don one tá ligado bora gravar esse aqui foda porque está em alta e a a primeira estourou e a dois também estourou porque está em alta mano se está em alta é hit tá ligado se você gostou já curte comenda compartilha porque hoje eu vou lançar esse react absurdo tá ligado fio tô felizão e bora pro react de tropa e aí tio ribe só passar e lembrar que é o bonde que arranca tu e que mancha as bebê de luz pitbull tá na rua mordendo a dia é nó se seleciona danada puro que ela passou de palma aí é solou é o tom mas guarde a xc hoje eu vou x6 e no golpe da gata eu não caio outra vez uma maloqueira original vários paga pau elas passam mal falando de nós e nós antiga nega vavó tô queimando um rude moto veloz que que nós passa e deixa elas pousada quer dar um giro na nave lacrada tá sem homem pela madrugada vai pro resumo quem sabe de nada ela trava ela joga na cara do tralha essa bunda eita menina perversa pulou de teste e agora tá bruxo bola mais um fuma ué deixa o bumbum fuma ué dentro da minha x6 fuma ué ela quer fumar ué seito quis virar minha bebe só a bunda é fora da lei e o peito é com silicone vem como quem nunca quer nada ela vem não lhe disse não liga pra ninguém e ela rouba a brisa do homem defende lacrada queimando o beck vt passa rumo a nada de louva na cara chave mó brega e a escolhida tá de braga dentro do poçante ela tá no teto solar e o verde na blanche subindo pra mente e me fez pensar quanto diabo essa mina aguenta mais de 50g pra carburão quando ela fuma ela fica foguenta tá com a tropa do fafá poucos disseram que eu ia estourar domina cena cheguei pra ficar contra fatos não existe argumento e essa já tocou no seu celular ela passou de bauman ela olhou eu também guarde a x6 hoje eu vou de defender no golpe da gata eu não caio outra vez bom mais um fuma ué mexe no bumbum fuma ué dentro da minha x6 calma calma que esse gló que eu sei ela vem cheia de má intenção faz pirraça se eu não poupa fora a hora que ela pede ela pede e recebe toma 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 Até a X que não lançou ainda, na minha garagem eu fiz a coleção No meu pescoço eu lancei uns cordão, na minha voz eu lancei uns defraus Todo dia é só comemoração, a todas quebrado, uma referência Tô cantando as fases, gravando as vivências, jogando essa porra de jogo com inteligência Eu não quero viver de aparência, carimba aí, que é nóis que tá Se não tá nóis, a voz tá lá, só pra lembrar, que é nóis que tá, é nóis que tá, é nóis que tá Carimba lá Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou de defender, no golpe da gata eu não caio outra vez Fuma mais um, fuma ué, mexe pro mundo, fuma ué Dentro da minha XC, calma, calma que esse gamp eu sei Me veio só da multa, inveja sua, me viu vencendo e quer me brecar Dentro da Porsche tocando Balmain, fumando um arce junto com o Fafá Aturou surta, nadal surfa, fala mais alto, não deu pra escutar Acatou morre que essa estrofe não é estrogonofe pra tu degustar Já pulei com a traca de busão, hoje eu tô fazendo todas essas bunda pular Já passei dez vezes no cartão, agora meu visa canta em todo lugar Na sua mente acabei de alugar, no triplex tô morando lá Tô junto com o Rari e com o Fafá, fazendo somente roletar, fazendo somente hit lá Ela passou de Balmain, eu também tô bem Pago pra ninguém, de Mercedes-Benz, contando a G-100 Sempre vou além, perguntando quem tá querendo pá Perguntando quem tá querendo dar Perguntando quem quer me arrastar Perguntando quem Passei no baile de Balmain, tocando o terror Sempre nos trajes, o auge, é lá que eu tô Passei no baile de Balmain, tocando o terror Sempre nos trajes, o auge, é lá que eu tô Se for passar por mão, nem me chama Olha, meu bolso tá cheio de grana Posso marchar, beber o que eu quiser Mas só ela que deitar na minha cama Tira a parte de baixo Ficou de quarto com a camisa da Balmain Quase que homem pog, se eu jogo o teto Se não tem de velho, eu nem 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 melhor, nem pior Não desmereço ninguém Se acha bom, faz melhor Que aí nós vai ver quem é quem Tira a linda, meu da AD Com a camisa da Balmain Foi na comunidade que ela melhou, eu olhei também Nós só canta a verdade, na minha garage tem a XC E vocês que desacreditam, pau no cu de todos vocês Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou te defender No golpe da gata, eu não caio outra vez Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou te defender No golpe da gata, eu não caio outra vez Vou mais um, fuma, ué Mexe o bumbum, fuma, ué Dentro da minha XC Calma, calma que esse gão, eu sei Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou te defender No golpe da gata, eu não caio outra vez Vou mais um, fuma, ué Mexe o bumbum, fuma, ué Dentro da minha XC Calma, calma que esse gão, eu sei Na noitada que ela se amarra, beca e te exala Fumaça saindo da nave Digito girando na minha conta igual ponteiro duplo até que desbravando SP Forte, preta, banco, caramelo Com a mais alta vestida de Balmain Ela joga na cara do preto Atiçada sabendo o que nós tem Essa malandra é um ciclo vicioso Ela senta hoje, amanhã quer de novo Sem sentimento, jogando seu jogo Chamarra nos quebradas, cheio de ouro De ponta a ponta, marcando o X De longe, assiste a troca a vencer Sabi que é nóis que te faz feliz Na base, ela vai subir e descer De ponta a ponta, marcando o X De longe, assiste a troca a vencer Sabi que é nóis que te faz feliz Na base, ela vai subir e descer Era pra todiva, vale Era pra todiva, vale Era pra todiva, vale Falte quer boete, vale Tell me that shit Fute Ione Vamos lá família, eu vou falar o que eu achei, tá ligado Eu gosto de diferenciar de primeira para segunda Mano, essa daqui já ficou mais diferenciada da primeira, tá ligado A primeira teve mais, tipo, mano Mais animação, tá ligado Porque tipo, o Daniel já tava mais animado Essa segunda, o Daniel não tava muito cantando, tá ligado? Que nem a primeira Porque na primeira, o Daniel puxou Aí entrava na metade Entrava no final, tá ligado, família? Pra mim, a primeira ficou mais foda, tá ligado? Mas essa aqui ficou absurda, né? Porque tem uma raridade, família A raridade, mano, o cara é diferenciado no funk, tá ligado? E isso aqui ficou absurda Porque também teve uns cantores, tá ligado? Diferente E fez uma diferença absurda, tá ligado? Mas eu gostei bastante, elevado o ritmo Principalmente as mulheres, mano Cê é louco, tô toda de branco, mano Com aquelas lingerie brancas Cê é louco E é isso aí, mano Eu curti bastante, tá ligado? Porque, tipo, também teve MC diferente Don Juan, tá ligado? Rariel, diferenciado Rariel, mano Rariel, que eu não conheço essa internet MC Davi também, que eu não tô diferenciado, tropa E é isso aí, mano Eu tô gravando com esse bonezinho, tá ligado? Vídeo, Hugo Boys E se você gostou, curta, comenta Se inscreva no canal E se você tem um sonho, mano Nunca desistir, apenas começa Acredita, porque um dia vai chegar o dia E esse foi o react de hoje Do moleque mais foda de São Paulo Balmendo E se você gostou, curta, comenta Agora pra três, tá ligado? Um, dois, três, tamo junto Ai Mano, eu tô feliz Porque meu canal tá crescendo bastante Então eu tô assim, tá ligado? Eu sou o Mac Eu não paro, tamo junto Eu tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Você não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tchau